E aí clã Galdão aqui de novo, hoje nós estamos vindo com Subnautica Below Zero Below Zero, bom, é um jogo aí de sobrevivência Tem o Subnautica que vocês conhecem também, é um jogo de sobrevivência E esse não é bem um DLC, é um jogo novo, é um outro jogo É isso, é isso Vamos dar uma olhada, tem uns pinguinzinhos ali de fundo, que eles tem o bico do inferno Dá uma olhada, o bico é na cara, bom, vamos dar uma olhada aí no que se trata A gente vai jogar o modo sobrevivência A gente ouviu uma voz aí, se tá em inglês o jogo Muito bem A gente já começa acordando meio perdido aí na base Muito bem Tá certo Bom, o jogo ele está em Early Access, né, então ele está com alguns bugs Mas Coisas superáveis, né, coisas superáveis Tá aqui o nosso aquário com os peixinhos São os mesmos Aparentemente alguns peixes são iguais ao do Subnautica tradicional Só que nessa versão nós já estamos estabelecidos no planeta do jogo anterior Onde ocorreu o acidente com a nave E aqui nós somos os pesquisadores A gente pode explorar aqui a nossa base, que é sensacional O jogo até orienta para você reportar bugs Mas por enquanto está tudo certo A base é imensa Não tem nada em lugar nenhum A gente não pode clicar em nada Porque Seria muito chato se Fosse possível Nossa, lá fora está nevando forte Seria muito chato se fosse possível já pegar todos os itens, né É um jogo de sobrevivência E com certeza a gente vai ter que confeccioná-los Olha que beleza Saímos pulando aí, ó Tem uns robozinhos ali Nosso gameplay de Subnautica tradicional A gente nem chegou a fazer Legal, aqui no Fica tudo gravado nos logs As conversas Então se tiver alguma dificuldade depois É só voltar e reler Bem, o planeta Não me parece muito aquático por enquanto Vamos dando uma olhada aí A fauna é exuberante Não, a flora Ou os dois Porque Só é saber se isso aqui é uma planta Ela já queimou, gente Vamos andando aí A gente tem que procurar Um colega Ele foi se aventurar pelo planeta E não está respondendo Isso significa que ele morreu Com 90% de chance Não vou falar 100% Porque depois Eu me arrependo Muito bem O que é isso aqui? Parece uma estrutura alien Bonito, hein? Tem que confessar Ali é uma estrutura alienígena O primeiro ali Subnautica que a gente jogou Nem sequer Fizemos nada parecido com isso O que é que temos aqui? O bagulho está rangendo ali, hein? Eu tenho muita curiosidade com coisas não importantes Eu tenho muita curiosidade com coisas não importantes Bem, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo A nossa colega cortou o áudio com ela Este prédio falou conosco De forma pessoal E no nosso idioma Começou um temporal Vamos voltar aí pra base Eu acho que era por aqui Corre, corre, corre Nem queria voltar mesmo Mas aí Que esse jogo se engana Pera aí Conseguimos Conseguimos escalar E a nossa base Por rumo É mais ou menos pra lá, né? Mas tudo bem Aqui tem mais coisas Muito bem Vamos ver se a gente já está chegando Aqui está meio alto Não quero tomar dano Apesar que a gente tomou dano ali da planta E não deu nada, né? Será uma área introdutora História de história Ele evita Esse tipo de problema Está lá a nossa base Que bom Mas que desastre Nossa, arrebentou é tudo Nossa Tem nem como subir ali A tempestade criou Um negócio de gelo enorme O que é isso aqui Beleza Já começou a catástrofe, né? Então vamos nadando Por aí Vamos dando uma olhada Ver se tem algo útil Tem isso aqui Oh, que bom Uma planta que repõe oxigênio Isso vai facilitar bastante a nossa vida Olha aqui Bom, vamos nadando Que nós estamos aqui Num lugar não muito bom Se for ver A gente precisa encontrar uma base O outro tinha Isso deve ter também Talvez seja um pouco mais fácil Se posicionar aí Até indicar se a gente encontrar algo Alguma peça Vamos nadando Que tem uns pinguins Tomara que não sejam agressivas Nossa, cara Olha os dentes disso Credo A gente joga uma guria É, tá meio equivocado Pra ali Ali estão duas montanhas No meio Tem aquela entrada Ali também tem umas caixas Fica fácil Fica fácil Identificar onde nós estamos Está caindo aí Nossa base Uma estação espacial Aquilo ali Está muito baixo Vai ser uma estação espacial Muito bem Agora começa a brincadeira Dá pra empurrar o pinguim Cai, pinguim, cai Cai, cai, cai Eles não são nada agressivos Interessante Ele não boia Ele é Ele é no fundo Tudo bem Nós temos um armário Aqui Muito bem Ela pede pra gente se equipar Que vai fazer tudo isso Possivelmente Possivelmente Não vai dar pra mostrar tudo no vídeo Não, viu Vai ficar muito comprido Come, come, come Muito bem Vamos lá Garimpar aí o fundo do mar A gente já achou pedrinhas Já sai achando pedrinhas Coisa é boa Os pinguins estão nadando aqui Tem uma Algo que tem que prestar atenção Que é Estas placas de gelo Quando for recuperar Oxigênio E ficar esperto Se não está debaixo Nenhuma placa de gelo É bonito É bonito esses cardumes Eu não Olha Jogando de subnautica Por um bom tempo já Eu nunca reparei Se o outro tinha cardumes É muito complicado No começo Sem os tanques de oxigênio Silicone, vidro, lubrificante Podemos fazer até uma bateria Ao invés disso Vamos fazer uma faca Que é importante Para coletar alguns materiais E Vamos fazer uma bateria Vamos fazer uma bateria Já deixar feita Não custa nada É possível já fazer Pé de pato Que equipa sozinho E falta o fiber mesh Que agora nós vamos conseguir fazer Coletando Com a faca O creep viner Definitivamente O planeta é o mesmo Calma Você está muito afuita Muito bem Os amigos aí do canal Estavam preocupados Com a gente Fazendo esse gameplay Desse jogo Porque tem muita coisa À frente Do subnautico original Mas não tem problema Não tem problema Fazer um scanner Que é muito importante Vamos fazer O que mais? Um band-aid Que é muito importante Se a gente for atacado A gente tem aí Os recursos Fazer um fio de cobre E está ótimo Vamos guardar alguma coisa no armário Porque é É muito simples Tudo dá errado Vamos guardar aqui Isso Vidro Guardar o silicone O fio de cobre Beleza Tudo muito guardadinho A gente atribui Scanner a 1 A faca ao 2 E é isso Aqui a gente está pegando Armadilha Uma armadilha Parece Nessa altura A gente já se perdeu Feio Vamos voltar aqui Já que estamos na base Não precisa nem voltar A superfície Muito bem Vamos ver O que dá para ser feito Com essa brincadeira Pronto Um tanque É fizemos Fizemos um Um tanque De oxigênio Olha como nós estamos Muito bom E agora Siglide Cooperore Vamos fazer um negócio desse O que acontece Beleza A gente fez aí Uma Dessas Armadilhas Não sei como funciona Vamos colocar aqui Pertinho Ver como é que funciona Isso Eita Capturar os peixes Com mais facilidade Depois você pode Reaproveitar Muito bom Esta ferramenta Não me lembro Se no outro Tinha Viu Muito prático Mais água Como nós vamos fazer Uma grande viagem Atrás De um De um sinal A gente vai Se alimentar Isso aqui Tomar uma aguinha Talvez um pouco mais Se fazer mais Cozinhar mais um pouquinho Comer um peixe Diferente Beleza Come esse Come esse Beleza Não vamos levar nada É longe Mas nem tanto Vamos guardar aqui Alguns materiais Que nós Confeccionamos Cobre Pegar só uma Reserva de sal O Taia O que foi indicado Aqui tem um Um cubo Não é um cubo Isso Tecnologia alienígena Interessante Opa O que que é isso Algo atacou A gente Ah Esse peixinho Tem que Nossa Tomou Tomou O dano Despeixe Deixa os pinguins Dar uma bicada Neles Bom Melhor que nada Antes da gente Terminar Vamos bater Vamos bater aqui Para ver se Ele dá alguma coisa Será que é possível Arrancar lascas Do gelo Não Dê mais um Daqueles peixes Enormes Bem legal Hein Bem Meio parecido Assim Grande parte Com o outro Não sei se houve Melhorias gráficas Eu acho que sim Porque está Mais Engasgado Parece mais bonito O ambiente Também Está Está aí Nosso tanque De alta capacidade Agora Vida Agora A exploração Submarina Melhora Consideravelmente Bom Eu não vou avançar Muito mais Que isso Hoje não Viu Fica imenso O vídeo Mas A história É diferente O lugar É diferente Animais Diferentes E Aparentemente Muito mais Recursos Vale a pena? Ainda não sei Está no acesso Antecipado Eu não recomendo Adquirir este jogo Ainda Mas Por enquanto Está divertido Muito parecido Com o outro Mas divertido Então fica assim Vamos Vamos terminar Este vídeo Aqui na presença De nossos amigos Nossa Está meio bugado Mesmo A gente não conseguiu Subir no iceberg Mas a gente Conseguiu Terminar aqui Este vídeo A luz do luar Companhia De nossos Pinguins Monstruosos Também está Vindo uma tempestade Feia Então fica assim Gostaram deste vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Em nossos vídeos A gente está jogando Subnautica Convencional E agora O Below Zero Isso Vamos ver até onde A gente vai Deixa aí nos comentários O que vocês acharam A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viu amizade Amizade Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.